E aí pessoal, aqui é a Léo falando, estamos aí com mais um vídeo de Marvel Tornado de Campeões Nós estamos aí no sétimo ou no oitavo vídeo, não tenho certeza Dessa série que vai tentar fazer da comunidade bom dos jogadores, tá? Com dicas das minhas experiências com o jogo Pra você que chegou agora nesse vídeo, eu vou deixar um card aqui no canto da tela Com a playlist, tá? De toda a série aí Tem bastante dica interessante, bastante dica legal É interessante que vocês acompanhem, tá? Pra não perder nada E um outro recadinho, eu comecei ou começarei em breve Uma sériezinha de Subnautica Um joguinho aí que eu gosto muito de jogar Tem uma atmosfera bem legal Num planeta totalmente estranho aí É uma exploração submersa, né? No fundo do mar, em outro planeta Com criaturas com perigos e mineração E construção e exploração É muito, muito da hora Acompanha no canal, acende o sininho pra receber as notificações E se puder dar aquele apoio Eu agradeço Vamos pro vídeo de hoje A gente vai falar Um pouco sobre Ataque de missão, né? Missão de aliança Vamos vir aqui e lutar Continuar Nós estamos em missão Eu vou Nós aqui nessa aliança que eu tô A gente tá em um grupo só A gente tá finalizando já Essa M3 A gente tá em grupo só de 10 O jogador descansando nessa Nessa vibe aqui de um grupo só Então a gente tá jogando só M3 E é a M3 que eu vou explicar pra vocês agora, tá? Eu vou usar o grupo 2 aqui Pra observar Aqui a gente consegue visualizar o mapa E eu explico certinho Tudo que eu preciso explicar pra vocês Pra começar Essa M3, tá? Ela é um mapa bem fácil Bem, bem fácil Não tem Segredo nenhum Vocês vão perceber isso Alguns inimigos aqui e ali Que pode dar um pouco mais de trabalho Mas no geral ela é bem fácil Porque são poucos caminhos Dá pra completar em poucas horas Vocês vão perceber Quando vocês começarem a jogar a M3 Ou caso vocês já tenham jogado a M3, tá? Primeiro, vamos começar pelo básico, né? Pra quem não sabe A gente tem no jogo Nas missões e nas guerras Muitas vezes nas missões mesmo Nos atos Nós locais E nós vinculados, tá? Nós locais é esse laranjinha aqui Eu vou marcar aí pra vocês E os nós vinculados São esses roxinhos aqui Se a gente clicar nesse Desenho de um papelzinho aqui Ó, no lado direito A gente clica no desenho do catalisador aqui Que é os nós vinculados Ele mostra os vínculos dos nós, tá? Aí você percebe que a sentinela na posição 7 Essa aqui Ela tá vinculada com esse ciclope aqui no lado direito Ou seja, essa sentinela Enquanto ela estiver aqui de pé Ela dá algum poder Alguma habilidade pra esse ciclope Vamos ver o que ele ganha A gente clica aí chegando Ó, o nó que está chegando A habilidade que está chegando da sentinela É esse aqui Começa com uma barra de poder Ou seja, enquanto essa sentinela estiver de pé O ciclope começa a luta com uma barra de poder Então é interessante A gente remover os nós vinculados Antes de enfrentar um inimigo Eu diria essencial Você começar a se acostumar Com essa Com esse procedimento Pra você não ter dificuldade Quando for jogar M4, M5 e M6, tá? Porque na M5 e M6 O bicho começa a pegar aqui Alguns nós a gente até consegue passar com eles Igual esse com uma barra de poder Dá pra passar, entendeu? Mesma coisa nessa Capitã Marvel aqui em cima Ela começa com 200% de saúde Por causa do vínculo com o ciclope Tá vendo? O ciclope ali Vincula com a Capitã Esses dois a gente consegue passar Sem tirar o vínculo Mas É interessante a gente usar Essa M3 Pra Nos acostumar a jogar da maneira correta, tá? A mesma coisa do lado de cá Vocês vão reparar Que esse Karnak aqui Ele tá vinculando com o Fera O Sentinela aqui na posição 5 Tá vinculando com o Karnak Vamos ver o que ele recebe O que ele Envia Mesma coisa Quase a mesma coisa, né? O Karnak nesse caso Ele ganha um aumento Aumenta todo o ganho de poder Em 100% Enquanto essa Sentinela Estiver de pé E ele envia Pro Fera Mais 200 de ataque Tá? Esse mais 200 de ataque Já deixa a luta um pouquinho mais difícil Pra quem vier aqui no meio Por isso que Tem que tirar Esse vínculo Antes de enfrentar os inimigos E esses da frente aqui Wolverine Fera Capitã E Justiceira Eles vinculam ao Boss Tá? A Hulk Buster E esses quatro aqui Dão habilidades pra Hulk Buster Vamos ver aqui Além de já ter os nossos locais Que eu já vou falar já Ó Os vínculos Que o Wolverine Ofere a Capitã E Justiceira Dão São esses aqui Ó Mais 200 de saúde Dá pra passar Com 200 de saúde Se você tiver um herói que bate forte Ele consegue derrubar o Hulk Buster Veneno Causa envenenamento Drenando 100% de saúde Em 60 segundos Aqui o bicho começa a pegar Se você não tiver um herói imune Sangramento Causa sangramento Drenando 100% de saúde Em 60 segundos Aqui também o bicho começa a pegar Se você não tiver nenhum imune A sangramento E eu acho que desses aqui O piorzinho é esse daqui Ataque Mais 200% de ataque Que vai deixar a luta Um pouquinho mais complicada Tá? Esses quatro nós Como eu falei Na M3 É um pouco Fácil Porque esses quatro nós Não são tão difíceis Mas Na M4 M5 M6 Esses vínculos de boss Começam a se tornar Um pouco impossíveis Então é interessante Realmente a gente Acostumar A retirar os nós E o mais importante Ainda Se você for jogar Em aliança Como eu já falei No terceiro vídeo Eu acho Sobre jogo em equipe Ou no segundo Não me lembro É importante você Ser engajado Com a sua aliança Você ser comprometido Porque na missão Você precisa Do seu parceiro Para passar Ela por completo Você não consegue Jogar ela sozinho Por isso que é interessante Cooperar com a aliança Para passar todo mundo junto E ganhar todo mundo Prêmios melhores Além dos vínculos A gente tem aqui Os nós locais Que é esse laranjinha Vamos clicar aqui Na Ângela E ver o nosso local dela Na local dela É só para ela Não afeta mais nenhum campeão Esse da local Dá para ela O especial 2 aprimorado O especial 2 Causa mais 20% De dano E não pode ser bloqueado Ou seja Você não consegue bloquear O especial 2 Da Ângela Aí você tem que vir aqui Ou com o campeão Que drena poder Para evitar o especial 2 Dela Ou você mata ela Antes de Ela carregar o especial 2 Tá A mesma coisa O aranha aqui Do lado de cá Ele tem Mais 28% De taxa crítica E mais 100% De dano crítico Como eu disse Alguns campeões Do M3 Dão um pouquinho Mais de trabalho Se você não tiver Campeões Assim Um pouco mais evoluídos É o caso Do Red Hook Aqui no meio Ele é um pouco Carnista Eu geralmente Eu apanho um pouco Para ele Quando eu passo Por ele O aranha Para algumas pessoas Também pode dar Um pouco de trabalho Por causa da esquiva Aqui no meio Tem mais um Red Hook O fera Nem tanto Mas no geral É isso O restante Dos inimigos Aqui São bem de boas Você vê aqui No caminho do Red Hook Tem mais um aranha Então É um caminho Meio carniça Mas no geral No geral A M3 É de boa Porque são poucos Caminhos Você consegue entrar Em 10 jogadores Num grupo só Se você tiver Uma aliança Completa Com 30 membros Você vai ter 3 grupos Com 10 Vai conseguir Aí mais ou menos 2 em cada caminho É tranquilo Porque aqui embaixo São 4 caminhos Aqui no meio Também são 4 caminhos Só aqui na frente Que são 5 Ou seja Dá para ir tranquilo 2 em cada caminho Só aqui na Na última parte Que uma pessoa Vai ter que jogar Sozinha Ou melhor não Porque são 10 jogadores 5 caminhos Dá para ir 2 em cada Sussa Mesmo se alguém Morrer no meio Do caminho Dá para passar Tranquilo Vocês têm emoção? Deixa eu voltar Aqui A gente começou Essa M3 Ontem A tarde No fim da tarde Se não me engano Já estamos em 91% Entendeu? Já estamos lá na frente Quase acabando Deixa eu mostrar Só O que falta Aqui É que a gente Aqui São jogadores Bastante evoluídos A maioria Tem 5 estrelas R4 No perfil Falta só Eu vou terminar Daqui a pouco Esse Red Hook Esperar 17 minutinhos Eu passo Aquele aranha E tiro o último Vínculo Do Dormammu Mas se eu conheço Bem Falta a Núdia Do lado de cá Se eu conheço Bem os caras Dessa aliança Eles vão Matar esse Dormammu Com nó e tudo Estou até vendo Vamos voltar Para o nosso mapa Vamos começar A explicar Como que você Sobe nesse mapa Como que você Deve avançar Considerando Considerando Aí Os nós locais E os nós vinculados Vamos voltar Aqui para o meio Para o meio não Para o começo Eu vou ativar Aqui os vínculos Para ficar mais fácil Então assim A sua aliança Ela pode subir Aqui no mapa Avançar De duas formas Ou a sua aliança Define caminhos Certos Para cada jogador Ou Ela deixa livre Para cada jogador Escolher o seu caminho Tá No caso De uma aliança Que define os caminhos Para cada jogador Eu não tenho muito O que explicar O cara que vai No caminho Dessa sentinela Posição 7 Vai ter que Tirar Para o cara Do caminho Aqui da lateral Direita Poder avançar Ou seja Se você Entrar aqui E chegar No ciclope Você vai depender Do cara Que vai matar A sentinela Da posição 7 Para poder avançar Então Não tem Não tem o que explicar O que eu vou Focar aqui Para vocês É nas alianças Que Deixam a escolha De caminhos livres Para Cada um Escolher Nesse caso O que é melhor Você Optar É você optar Sempre Pelo caminho Que vai tirar O primeiro nó Ou seja Se você Entra nessa missão Aqui E vira Primeira direita Pega a sentinela Na posição 3 A anjo Na posição 4 E o ciclope Na posição 9 Você vai ter Que ficar parado Esperando Alguém Tirar esse nó Para você Tá E Isso pode Atrasar um pouco A missão Lá na frente Né Se você tiver Uma M4 M5 Eu vou tentar Fazer esse mesmo Manualzinho Aqui na M4 Na M5 Se possível Tá Então o melhor O que seria Você Ir reto Até o Red Hook Na posição 6 Pegar ou a sentinela Na posição 7 Ou A sentinela Na posição 5 Pra que? Pra liberar as laterais Tá Se bem que na M3 Não tem tanto problema Porque quando você Entra no jogo Você começa com 3 energias Com 3 energias Você vai no máximo Até a Ângela Aqui se você Pegar a primeira direita Ou até o Aranha Se você pegar a primeira esquerda Você não consegue Empacar Nas laterais Com o vínculo O que na prática Daria tempo De alguém ir pelo meio E Liberar o nó Pra você Mas é interessante Você se acostumar A ir sempre No nó mais próximo Pra ajudar a sua aliança Porque se você adianta Essa Essa parte aqui no meio Quem vier depois de você Vai vir com 5 energias Já passa Atropelando todo mundo Aqui na lateral Entendeu? Você vem aqui No começo No sentinela Na posição 7 Você vai gastar uma energia Até aqui no meio Mais uma Até o Red Hook E mais uma Até a sentinela Na sentinela Mística aqui Ou a sentinela Mutante aqui Do lado esquerdo Então Aí você já libera Um dos dois lados Pra Pra quem quiser Ir pelas laterais Mesma coisa Pro segundo Que for entrar Se o primeiro Foi na sentinela Na posição 7 O segundo Vai na sentinela Na posição 5 Pra liberar As duas laterais Pra quem chegar depois Entendeu? Esse Esse é o princípio Básico da missão Tá? Você liberar Sempre Um caminho De alguém Que estiver chegando Depois de você Não adianta Você entrar Numa missão Empacar No inimigo E ficar lá No grupo Do whatsapp Lá reclamando Que ninguém joga Que ninguém Tira o nó Pra você Tá? Você teria Direito de reclamar Com o oficial Se você entrasse Pegasse a sentinela Aqui no caminho 7 Pra liberar A lateral E empacasse Na capitã Caminho 11 Aliás Posição 11 Porque aí Porque se ninguém Entrar aqui na lateral Pra liberar O seu nó Aí começa A empacar Pra você Por isso que a aliança Precisa ser comprometida Precisa jogar junto Pra evoluir junto Tá? Aqui no meio Mesma coisa O primeiro que passar Pelo boss aqui Ele deverá Passar Sem energia Mais ou menos Ele conseguir Andar aqui Até o meio Mais ou menos Talvez O primeiro de cada lado Aqui no meio Ele consegue chegar Mas geralmente Quem chega no boss Pra matar Ele tá sem energia Porque ele é o último A chegar Então Normalmente acontece isso Mas se não O primeiro que passa Pelo boss Precisa ir Pelo meio Tá? Ou pelo meio Lado esquerdo Ou pelo meio Lado direito Seria Buscar aqui O aranha Na posição 23 Ou o ciclope Na posição 20 Mesma coisa Da parte do começo Ali Pra liberar As laterais Aqui é interessante Salientar Que essas duas Sentinelas Aqui no começo Primeira A direita Depois do boss E a primeira esquerda Elas tem um nó Local De aumento De poder Vamos ver a outra Outra mesma coisa Em um tier De missões Mais difíceis Um grau De missões Mais difíceis Essas sentinelas Elas são Dão sangramento E veneno Tá? Por isso que é sempre Interessante É sempre Bom você Olhar Os nossos locais Antes de lutar Tá? Isso na guerra Também Nas missões No ato 4 O ato 5 Nas missões De mensais Né? Em tudo Se você ver O botãozinho Laranja Aqui no cantinho Do inimigo Clica E lê o que ele faz Pra você saber O que você vai enfrentar Tá? Passou o comecinho Aqui Foi pelo meio Liberou as laterais As laterais Vão ter que liberar O caminho pro meio Passar Entendeu? Que seria Aqui a sentinela Mística Na posição 25 Do lado de cá A sentinela mutante Na posição 30 Tá? Feito isso O meio Novamente vai ter que jogar Pra liberar A lateral Que seria a sentinela De habilidade aqui Dando vínculo Pro pato Pro Howard Duck Né? E do lado de cá A sentinela Mística Na posição 26 Vinculando Ao Formiga Na posição 31 E aqui no final Pra terminar Temos aí Mais 4 vínculos Wolverine Almir de ferro Fanático E Angela Vinculando ao segundo Subboss Tá? A segunda Rockbuster Aqui na frente Começa a complicar Um pouquinho Vocês estão vendo A quantidade de vínculos Tá? Mas se você parar Pra olhar Não tem Tanto segredo Assim O primeiro inimigo De cada linha Não tem vínculo Nenhum Vocês vão perceber Ó No lado esquerdo Aqui Esse é o primeiro Na posição 36 A sentinela De científica Nesse outro Caminho aqui O primeiro É o mutante Ele vincula Com outros inimigos Mas não tem Nada vinculado a ele Aqui no caminho Do meio Na sentinela Mística Ele vincula Nas laterais Aqui No meio Lateral Na posição 47 E na posição 49 E não recebe Vínculo nenhum E no próximo Caminho aqui A sentinela Na posição 41 Vincula com O pantelha negra No meio E nessa sentinela Aqui na lateral E na lateral Aqui o primeiro Não vincula com Nada Ou seja Quem passar Aqui Vai no primeiro Caminho vazio Que tiver Que já vai Começar A liberar O caminho Para a galera O que é interessante Você não repetir Caminho No começo Se você Entrar no caminho Por exemplo O primeiro Que passou aqui Pelo boss Entrou aqui No meio Nessa sentinela Mística Na posição 40 Ele vai cuidar Desse caminho Provavelmente Até o final Porque ele vai Vindo a 40 Ele consegue Derrubar o 44 Ele vai parar No 48 Até aqui Alguém já foi Pelo meio Lateral Aqui no 41 E já vão Tirando os nossos Para ele O que não pode Acontecer É o segundo Que passar pelo boss E no mesmo Caminho que ele Porque vai ficar Dois pião Empacado No mesmo caminho Reclamando no whatsapp Lá que a aliança Não anda Entendeu Por isso que é sempre Bom você optar Por caminhos Que ninguém foi ainda Porque você agiliza A regra seria Você ir por caminhos Que ninguém foi ainda E o caminho Que tem o nó Mais próximo Para você retirar Para você ajudar Os seus companheiros A Terminar a missão Tá Então foi Cada um Num caminho Andou até onde Pôde Você Para E estuda o mapa Qual é o caminho Que eu preciso ir Para tirar o nó De alguém Aí você vê Que o caminho Tem algum caminho Aqui Vinculando com o outro E não está recebendo Vínculo nenhum É esse que você vai Tá A não ser Que tenha Algum Algum Companheiro seu Morto Em algum caminho Aí Aí você Precisa dar um Uma ajuda Nesse caso Você Você pode Repetir o caminho Que essa pessoa Está para ajudá-lo A terminar Tá Mas se tiver Todo mundo Com vida Todo mundo Ocupando um caminho Tiver um caminho Só vazio Sem ninguém É nele que você vai Para ajudar A sua aliança Tá Sempre no caminho Que não tiver ninguém Ou no caminho Que você consegue Tirar o nó Mais perto Tá E aqui na frente Para terminar O Dormamon Recebe Um, dois, três, quatro Cinco vínculos O Aranha O Guerreiro Civil Aqui no meio O Justiceiro O Fanático O Fanático não Desculpa O Ciclope E a Ângela Aqui na ponta A M3 É de boa A M3 É suave É tranquila Não tem segredo nenhum Vocês percebem Quando vocês Se você não joga ainda A M3 E vai Começar a jogar Vocês vão perceber isso Quem já jogou Quem joga Já deve ter percebido Também Que é Sussa O bicho começa a pegar Um pouco mais Na M5 Para te falar Bem a verdade E na M6 O bicho pega mais ainda Porque é É insano Os nossos locais Da M6 É tenebroso Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham Entendido O princípio De avançar Numa missão Tá Eu vou Falar rapidinho Aqui Eu já falei Sobre isso Só no vídeo De Equipe de ataque E defesa Eu vou dar Uma reforçada Agora No Equipe que você deve Montar Para subir A missão Tá O ideal Seria você pegar Um campeão Para subir A missão inteira Que seria De preferência Um campeão Com regeneração Um Wolverine Uma x23 Um voodoo Um blade Um bispa Também regenera A vampira O tron O tron Também ajuda Porque você Vai conseguir Matar Praticamente Todos os inimigos Da sua linha Somente Com esse inimigo Tá Você O segundo O segundo Personagem Do seu time Você escolhe Para enfrentar O sub-boss Ou seja Se você vai Enfrentar Duas Hulkbuster No caminho Eventualmente Você provavelmente Não vai Enfrentar As duas Algum do seu Alguém do seu time Vai matar Primeiro Mas se você Precisar Enfrentar Hulkbuster Entra com Um inimigo Que vai Dar conta Do recado Um Thor Um Imperium Um Aranha-Cibion Que quebra Armadura Um Starlord Um Qualquer inimigo Que bate forte Porque a Hulkbuster Ganha muita armadura Então É interessante Você vir Preparado Para enfrentar Um dos subs Pelo menos Com um dos seus Campeões E o terceiro Campeão Aí você guarda Para o Dormammu Caso você Consiga pegá-lo Com vida Se ninguém Na sua linha Se matar Do primeiro Isso não é 100% Uma regra É um conselho Mais para você Conseguir um equilíbrio No seu time Para subir De boa Se você quiser Subir aí Com 3 heróis De regeneração Você consegue Mas Você pode ter Algum problema Em algum Em algum ponto No mapa Mas é difícil 3 regenerando Não é problema O É interessante Você manter no time Também Um imune A sangramento E a veneno Caso você pegue Caminhos com veneno Ou sangramento É muito importante É muito importante ter Um campeão imune Um homem de gelo Um ultron Visão É Hyperion É imune a veneno O Hulk Tá É bem interessante Para você Estar preparado Para qualquer Caminho Você não Você não Precisar Ficar Escolhendo O caminho Que você Não pode Pegar Sabe Mas No básico É isso Pessoal Não tem segredo Eu espero Que vocês tenham Entendido O básico Da missão De aliança Mapa 3 Os outros mapas São praticamente A mesma coisa Não muda muito Mas eu vou tentar Trazer para vocês E Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo Um pouquinho Mais curto Porque o ataque Da M3 Não tem muito segredo Não tem Nós Locais Tão difíceis De enfrentar Eu vou Ver aqui Com vocês Não vi ainda Os eventos Que tem hoje Olha Evento novo Aqui que eu não Tinha visto ainda Use Guardião Vença lutas Usando membros Do Guardiões Galáxia Para pontuar As lutas vencidas Em qualquer modo De jogos Vão conceder pontos Show de bola Vamos ver As recompensas Aqui Marco 12 Dá para subir Isso aqui Vou descabelar Aqui para pontuar Mais Vamos ver Quem fez mais pontos Tão em sétimo Tá bom Para quem não sabia Do evento Vamos ver Qual que tem mais Aqui Deve ter os eventos Das missões de aliança Combate de arena Cumprimento de missão De aliança Que eu já falei Para vocês E o avanço De recrutador Os eventos de aliança Os eventos solos Batalha de arena Científica E vence na arena Nada De novo Eu vou ficando por aqui Pessoal Próximo vídeo Se eu não conseguir Trazer um mapa De guerra Ou mapa 5 Ou algum outro mapa De missão No ataque Eu vou trazer Para vocês Um pouco Sobre a loja Vou falar um pouco Sobre a loja Tá E eu vou ficando Por aqui Se você Não viu os outros Vídeos ainda Da série Assiste É interessante Mesmo que você já seja Um jogador experiente Alguma coisa A gente sempre aprende Tá A gente está sempre aprendendo Eu mesmo Com 2, 3 anos de jogo Todo dia Aprendo alguma coisa E assim A gente cresce A gente evolui Eu vou ficando por aqui Se você curtiu Deixa o like Para mim Comenta aí Se você não gostou Dá os likes Mas comenta Para a gente melhorar O vídeo Nos próximos A gente aprende Com os erros Grande abraço Bom jogo a todos Falou Valeu Tchau